Começando aqui com as vídeo-aulas também de CapCut para celular, nesse vídeo eu vou mostrar para você como você transformar um vídeo que é 16 por 9, um vídeo no caso em tela cheia, em tela horizontal, mudar para vertical, para você postar nos vídeos shorts, no TikTok, no Kawaii. Então você vai clicar aqui em novo projeto, eu vou pegar esse vídeo, vou clicar nele e vou adicionar. Aqui está o vídeo, está aí eu fazendo aquela faxina. Então aqui, sem clicar na trilha, porque quando você clica na trilha não aparece não, você desmarca aqui a seleção da trilha. Se você marcar, não aparece aqui proporção, está vendo? Você tem que desmarcar, clica aqui para ficar sem estar selecionada a trilha. Você vem aqui embaixo e vai em proporção. Clicou aqui em proporção, você vai ter o formato aqui de TikTok 9 por 16, que é o formato tela na vertical. Aqui você tem outros formatos também. Eu vou clicar aqui em 9 por 16. Veja que a proporção, ela já mudou. O vídeo não mudou porque é um vídeo horizontal, é um vídeo 16 por 9. Então o que eu vou ter que fazer para poder preencher isso tudo aqui? Eu posso fazer aqui a pinça, eu clico aqui em cima do vídeo e faço uma pinça e aumento ele. Aumento até ele preencher toda a tela. Aí eu arrasto aqui. Vamos lá. Aê. Veja. Ele agora vai preencher toda a tela, não vai ficar essas bordas pretas. Ok? Vamos visualizar agora. Olha aí que legal. Agora sim, muito simples. Vou colocar aqui em tela cheia para você ver. Aí. Olha eu aí fazendo aquela faxina. Beleza. Então o vídeo, ele ficou muito bacana agora. E para você exportar, claro, aqui você tem a qualidade. Você vai alterar. Eu quero aqui uma qualidade maior. Eu vou aumentar a resolução para 1080. A taxa de quadros, eu vou colocar 60. Isso aqui, taxa de código, MBPS. Você pode também aumentar. Eu vou deixar o recomendado mesmo. Aí eu vou agora em exportar aqui nessa setinha. Clico. E agora já está fazendo a exportação desse vídeo aqui para mim. Então, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar na descrição a playlist de CapCut para celular e também a playlist de CapCut para computador. Tá bom? Então, obrigado. Até o próximo vídeo. Inscreva-se.